Boa noite meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, agora vamos comentar o nosso segundo tema do nosso módulo do seminário do IOBC. O segundo tema é o Nicolaísmo, esse módulo é os princípios do pensamento e da ordem batista. Para você entender os batistas e a prática batista, você tem que entender alguns, esse módulo vai ser muito importante para isso. O nosso texto básico fala lá em Apocalipse capítulo 2, versos 6 e 15, onde o Senhor Jesus fala que ele odeia a doutrina dos Nicolaitas. O povo, eu já vi por aí dizendo que os Nicolaitas eram pessoas licenciosas, que concordavam com o casamento de mais de uma esposa, mais de uma mulher. Mas aqui o nosso assunto não tem nada a ver com essa suposição. Primeiramente vamos aos termos do grego. A palavra Nicolaísmo, Nicolaitas, vem de Nike. Nike significa, vem do grego, vitória, no sentido de dominar. E Laos, quer dizer povo, povo peculiar, de Israel ou cristãos. Gente, multidão. Do século IV em diante, às vezes se refere ao leigo. Laos, laicos, no grego moderno, laicos. Leigo no sentido de povo comum. Então, Nicolaitas, o nome Nicolaito, formou a palavra Nicolaito, é o grego. Composto dessas duas palavras. Tem o sentido de vitória sobre o povo ou os que dominam o povo. Então, Jesus, ele odeia os dominadores do povo, principalmente os que querem dominar o seu povo. É o seu povo redimido, resgatado. Nós vamos ver que, na prática do Novo Testamento, o Senhor Jesus começa logo desde cedo a condenar o Nicolaita, os dominadores do rebanho. Então, o primeiro ponto, nós estamos acompanhando a nossa apostila, é a origem. Esta era uma heresia que se formava já no fim da era apostólica, com os falsos mestres, deturpando a pureza da doutrina de Cristo e seus apóstolos. A doutrina Nicolaita concebeu a ideia de uma casta especial e superior na igreja, ou seja, o chamado clero. O batista, ele é anticlericalista, concordando com Cristo. Nós não podemos praticar o que Cristo condenou. Então, o clero nasceu da ideia da doutrina dos Nicolaitas. Então, a ideologia Nicolaita concebeu a formação do clero, aquela casta especial e superior na igreja. Indo além, formou-se a ideia de hierarquia eclesiástica. Nós vamos ver dois problemas que o Nicolaita trouxe, duas heresias. Primeira formação do clero, que é essa casta especial. E um pouco mais adiante, avançando nessa concepção, eles criaram a hierarquia eclesiástica. E você vai ver nas páginas do Novo Testamento que não existe hierarquia no povo de Deus. Existem dons, existem igrejas, existem ministérios, mas não sentido algum de hierarquia. Então, são duas as heresias que o Nicolaísmo criou. O clero e a hierarquia eclesiástica, por consequência. E também, eu ia esquecer de falar, a Igreja Universal. Porque nós, batistas, entendemos que a Igreja, ela não é universal. O que é universal é o reino de Deus. Então, você vai ver na literatura católica, na literatura protestante, e de alguns batistas que adotam as ideias protestantes, da Igreja Universal. A Igreja Universal, uma igreja invisível, que ninguém vê. E, portanto, não existe, porque ninguém vê essa igreja. Então, o clericalismo, aliás, o nicolaísmo, trouxe essa heresia, a Igreja Universal. Tendo os dominadores do rebanho de Deus, e isso é antibíblico, é contra a palavra de Deus. Então, há uma grande probabilidade lógica, historicamente, de que estes nicolaítas, dos quais muito pouco se sabe, sejam os formadores do pensamento católico romano, e, portanto, seus antecessores. Eles estavam, no século I, infiltrados nas igrejas de Cristo, como podemos ver no texto de Apocalipse, que nós vimos, capítulo 2. Evidentemente, este desejo de exercer poder sobre o povo, disseminou entre muitos homens de liderança nas igrejas, movido pelo instinto carnal de domínio, pela soberba e pela torpe ganância de posição e riquezas. Especialmente, entre os pastores das grandes igrejas, nos grandes centros, com congregações numerosas, tornava-se uma tentação estabelecer uma ostentação de poder sobre o rebanho, e outros pastores de rebanhos menores. Eis o porquê de estabelecer-se o centro da igreja, o trono do Papa, como maioral e chefe máximo do catolicismo em Roma. Agora, esse modelo de hierarquia eclesiástica, de centro da igreja, isso aí não existe só no meio católico. No meio evangélico existe. Igrejas bem famosas no Brasil, bem estruturadas, bem famosas no Brasil, tem essa estrutura, estrutura semelhante ao sistema católico, que é o sistema episcopal. Então, o sistema episcopal tem esse centro da igreja. É claro que, com o apoio de Constantino, no século IV, definitivamente o bispo de Roma conquistou esta supremacia. Se não for o nicolaísmo, não existiria o erro de uma igreja universal com sede em algum lugar. Não é possível, irmão, existir uma igreja universal. Não estou falando da igreja do bispo Maceso. Eu estou dizendo na questão doutrinária. Essa ideia, essa doutrina de uma igreja universal invisível. Quando os católicos criaram essa doutrina, a igreja católica, porque universal significa a mesma coisa que católico. Universal significa católico, a mesma coisa. É um sinônimo, universal e católico. É o mesmo sinônimo. Então, quando veio a reforma, os reformadores protestantes disseram o seguinte, criaram a igreja universal invisível. Porque o católico dizia assim, nós somos uma igreja católica visível. Essa é a posição romana. Igreja universal visível. Então, esse é o conceito romano de igreja. E o protestante criou outra ideia. Para negar a igreja católica visível, eles criaram a doutrina da igreja católica invisível. E a igreja local visível. Entende? Aí, os batistas, por herança na batista, influência na batista, eles definiram que a igreja é uma congregação local invisível. É o outro extremo. Isso nós vamos explicar em outros módulos. Mas, já vamos adiantando, sim, essa diferença. Nem mesmo a primeira igreja formada por Jesus, pessoalmente em Jerusalém, tinha autoridade sobre as demais. Nós podemos ver, em Atos 15, a postura da igreja de Jerusalém com relação à Antioquia, como mãe que exortava o seu filho, independente, no momento de necessidade, mas não considera justo lhe impor nada. Observe-se, ainda, o próprio falar dos apóstolos Pedro e Tiago, que estavam em Jerusalém, e não em Roma. Como não exercem eles domínios sobre a igreja, mas servem como conselheiros, junto a ela e com o Espírito Santo. Eles fizeram aquele concílio de Jerusalém, ali em Atos 15, e, então, eles deram sugestões. Então, a reunião, aquela convenção, de apóstolos ali, de líderes cristãos, ali da igreja primitiva, fizeram um parecer. E esse parecer não era de dominar. Era um parecer de sugestão, e de nem imposição. Então, eles, a palavra de Deus diz claramente que eles e o Espírito Santo concordaram assim. Então, o Espírito de Deus, assim, trabalha. Assim, ele coordena as igrejas de Cristo. Então, o segundo ponto, agora, é o problema de hoje, o nicolaísmo e o cristianismo. Nicolaitas não são, portanto, como muitos pensam, seguidores do tal Nicolau, nem do Papai Noel. Os nicolaitas não são os seguidores do Noel. Mas eles são os partidários da ideia de uma hierarquia dominante dentro da igreja. Então, hoje está cheio de nicolaitas, são os partidários dessa ideologia. e Cristo odeia essa doutrina. Então, quem são os nicolaitas na prática? São os partidários da ideia de uma hierarquia dominante dentro da igreja. Esta heresia tem influenciado o pensamento de muitos religiosos que pensam galgar degraus na escada da fama, fortuna e força. A gente vê até aquele puxa-saquismo, aquela subserviência de líderes e líderes que brecam o crescimento de outros, porque muitas das vezes tem o medo de perder a liderança. sai, fica aquele jogo, aquela coisa. E hoje você vê no Brasil essa situação. É uma situação complicada também, porque muitos até brigam por posições dentro das igrejas e aí brigam conforme a outra igreja. Então, dentro desse pensamento religioso de galgar degraus na escada da fama, fortuna e força, existen as brigas, as contendas, as divisões. Infelizmente, isso existe. Tá? Por isto, alguns pobres e infelizes querem ser pastores sem a chamada divina. Pastores buscam popularidade, posição em organizações, trocam de igreja em busca simplesmente de uma maior que pague mais, sem convicção da vontade de Deus. Eu já vi, eu já vi nas igrejas batistas isso, né? O pastor dura dois meses, chega lá, diz que Deus o enviou, né? E aí, quando dá dois meses, ele recebeu uma proposta de uma igreja que pagava melhor, aí de repente ele pede para ir embora ou criou um motivo, uma razão e vai embora e como é que ficou, né? O chamado de Deus. Então, existe isso também. Esses são os Nicolaitas, né? Torpe, ganância, tem que ter o chamado de Deus na frente. Nós temos que florescer onde Deus nos plantou, tá? É assim que nós temos que fazer. Pastores disputam posições e até brigam por isto, mas não deve ser assim nas igrejas de Cristo. Não é assim que tem que ser, irmãos. Amém? em Marcos 10, 42 a 44, podemos ver claramente o seu ensino de que grande é o que serve, não o que manda. Então, Jesus estabeleceu a ordem dele. Como é a ordem eclesiástica de Jesus? É a ordem de que o líder, o maior é o que serve. Certo? O maior é o menor e o menor é o maior. É uma coisa assim, um paradoxo. Mas o líder que na visão do mundo é o maior, parece ser o maior, até na visão carnal, às vezes as ovelhas olham, olham assim, às vezes até o líder está com o pensamento errado. Ele pensa, eu sou o maior, eu vou dominar o... Né? Certo, irmãos. E o líder tem que olhar para os para as ovelhas como um maior do que ele. É. E às vezes as ovelhas não olham, né? Não olham. A gente espera, mas às vezes não olham. É uma coisa assim que requer muita maturidade para fazer esse pensamento, essa prática. Né? Uma vez um pastor pentecostal queria fazer parte da nossa igreja batista e ele não entendia, ele ia no culto, ele não entendia muitas das coisas que nós falávamos e praticávamos. Primeiro que ele queria ir lá para frente, né? Ele queria aquele conjunto de cadeiras lá em cima, né? Ali é o clero. Né? Ali é aquele local especial para os líderes, né? É uma questão de honra, eles falam, né? mas você sabe que Jesus ele criticou isso. Ele criticou os fariseus por procurar os primeiros lugares nas sinagogas. Então, na igreja batista, a praxe, a prática, o pensamento correto, eu sei que nem todos às vezes praticam dessa forma, porque às vezes precisam de uma revisão, precisam voltar à prática das primeiras obras, como diz Jesus, a gente não tem aquele grupo de cadeiras lá em cima para reunir aquele monte de líderes. Nem os primeiros lugares os líderes tomar na primeira fila. Isso aí é antibíblico, não é ordem do Senhor Jesus. Jesus não deseja isso, que coloquemos cadeiras para esses nicolaítas, é o clero. Então, Jesus, ele colocou o nosso Senhor, ele é o chefe da igreja, então ele ordenou o seguinte, que o maior é aquele que serve. Então, o líder, o pastor, o ministro de Deus na igreja, ele tem que assumir aquela posição de servo, como Jesus também foi servo. A liderança dele, com certeza, o respeito deve ser dado, com certeza, não é que também que a igreja deve pisar no pastor, fazer ele menosprezar o pastor, pelo contrário, tem que ser de dobrada a honra, o apóstolo Paulo fala, mas essa é a atitude, o pensamento, por que que um tesoureiro numa igreja batista, ele tem que prestar conta numa sessão? Porque ele deve ter esse pensamento de se achar, de se considerar inferior aos irmãos, porque quem presta contas se considera inferior, né? Então, a prestação de contas ela é um dos aspectos práticos do líder cristão prestar conta, o filho ele presta conta para o pai, ele presta conta para a mãe, porque ele considera o pai e a mãe superior a eles, certo? Na igreja de Deus, as ovelhas consideram o pastor superior e o pastor considera as ovelhas superior também. Então, um considera superior ao outro e fica então aquela atitude de humildade nas igrejas de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos tratar um, tratar uns aos outros, né? Com preferência, dando preferência, né? Uns aos outros. Essa preferência é exatamente esse anticlericalismo, essa prática contrária ao nicolaísmo. Por isso que a igreja de Cristo não pode ter essa doutrina, essa prática do clericalismo, do nicolaísmo. Erros como de se pensar que os pastores podem realizar batismo ou ministrar a ceia efetivamente não tem base bíblica e provém do pensamento nicolaíta de que estes são uma categoria com poderes especiais. claro, o clericalismo criou aquela casta especial que só eles batizam, só eles tomam ceia. Mas logicamente que o líder, o pastor é ele que vai ministrar a ceia e o batismo. mas se não tem pastor não tem líder ali, a igreja tem o poder de delegar algum irmão ali e celebrar cedo o senhor. O importante é cumprir a ordenança e o irmão ser idôneo, um irmão de modelo, um irmão espiritual. espiritual. Então, essa ideia de só pastor batiza, só pastor ministra ceia, veio do clericalismo, porque eles acham que é uma categoria com poderes especiais. E não tem esse poder, não. Tem que ter espiritualidade e humildade. Certo? Se uma igreja tem pastor local, é evidente que sendo este seu líder espiritual, deverá exercer tais funções, mas caso a igreja não tenha, deve entender que a autoridade para este serviço foi dada à igreja e ela pode escolher um irmão local que tenha boas condições espirituais e esteja assim apto a liderar a igreja, então solenes atos. É claro que se assim entender, a igreja poderá também convidar o pastor de uma igreja irmã para lhe prestar serviços, embora não seja absolutamente necessário. Jesus concedeu à igreja esta autoridade, não ao pastor. Ele o faz como o céu, que é o verdadeiro significado da palavra ministro da igreja. Hoje a gente fala muito em ministro, ministério, e a gente pensa em ministério e pensa em aquelas coisas gigantescas, aquele bando de gente, aquele monte de pastores. Na verdade, a palavra ministério vem do latim mini, mini, mini quer dizer, o mínimo, o menor, o pequeno. Então, o pastor, ele celebra a ceia, não porque ele tem um poder especial, mas porque ele é um servo, por isso que ele vai servir a ceia. Servir, a ceia já está dizendo o nome, servir, entendeu? E os diáconos, eles são os serventes, a palavra diácono vem de diácono, vem de diaconia, serviço, servente, como se fosse um garçom. Tá? Ok. Então, Cristo estabeleceu irmãos com condições diferenciadas na igreja, sim, mas isto foi apenas visando o melhor desenvolvimento dos crentes e a organização da igreja, e não para estabelecer uma hierarquia dominante. Assim, era necessário que houvesse apóstolos, pastores, mestres, pregadores, evangelistas, mas isto não é uma corrente hierárquica, onde um anda no outro. Você vê que tem igrejas no Brasil que ordenou pastores, aliás, apóstolos, alguns se denominam apóstolos, nós sabemos que o apóstolo, segundo o conceito da revelação bíblica, foram pessoas que viram Jesus, que conviveram com Jesus, então, não houve mais apóstolos no sentido de ofício, de título, tá? Então, o apóstolo não é para ele estar mandando no pregador, no evangelista, no pastor, ele não é superior. Então, não é uma hierarquia, na verdade, o apóstolo de hoje, o verdadeiro apóstolo de hoje, é o missionário, e você vê que o missionário, ninguém quase dá valor para o missionário, a não ser naquelas igrejas famosas, o missionário, mas o missionário, muitas vezes, ele está ali, ele é até esquecido. Então, esses dons que Jesus concedeu, dons ministeriais, lá de Efésios, capítulo 4, verso 11 a 12, onde o apóstolo Paulo cita, esses ministérios, eles não são hierárquicos, eles são, vamos dizer assim, uma parceria, eles são inter, vamos dizer assim, ligados uns aos outros sem hierarquia, de igualdade, certo? Então, Jesus não criou essa hierarquia dominante nos seus ministérios, como nós vemos em muitas igrejas praticando hoje, bem famosas, uma bênção, pessoal, mas isso não é uma corrente hierárquica, cada um deles tem autoridade, mas só aquela concedida, não pelo título que ostenta, mas pela igreja, de acordo com o que o Espírito Santo lhe concede, pela palavra, quer dizer, a autoridade que um pastor, um apóstolo, um mestre, um pregador, um evangelista, tem, é pela palavra, se ele chega contando ladainha, contando historinha, ele fica sem a autoridade, porque a autoridade não está com ele, a autoridade está com a palavra de Deus, aí o Espírito Santo opera através da pregação que ele está pregando, mas aquela operação não é dele, é o Espírito de Deus, isso dá autoridade para ele, no sentido do Espírito Santo estar com ele, porque se o Espírito Santo não estiver com ele, a palavra de Deus não estiver com ele, ele não tem autoridade nenhuma, porque nós sabemos, vocês vão ver mais à frente, que os princípios batistas de autoridade é Cristo, a palavra do Espírito Santo, o Espírito Santo, então, qualquer pessoa, qualquer irmão que for no púlpito, por favor, não pegue o púlpito para contar a história, pegue o púlpito, esteja no púlpito com a Bíblia aberta, não comece a conversar e comece a falar, não, se você tiver a oportunidade de estar no púlpito, de cima ou de baixo da igreja, não sei aonde, em que parte do templo, você, em qualquer parte, vou dar a oportunidade para você, não vá contar a historinha, você tem que pegar a Bíblia, você é um líder, você já tem que ter um versículo, uma palavra de Deus no seu coração, que o Senhor ministrou no seu coração para você compartilhar com os irmãos, é uma prática errada, uma prática errada, você chegar de um púlpito ou com uma oportunidade e não usar as escrituras, não citar um versículo, ok? Então, irmão, você que está com oportunidade ou der oportunidade, observe isso, e vocês, irmãos, que estão liderando já igrejas, oriente isso aos futuros líderes, que toda vez que tiver uma oportunidade é usando a palavra de Deus, não vai falar por si próprio, de si próprio, porque aí você não tem autoridade, o que dá autoridade para o pregador é a palavra de Deus, deixando ela falar, tá bom? Todo ministro de Deus deve ser respeitado por causa de sua função como líder e condutor espiritual da igreja, e como irmão que seja um bom exemplo ao rebanho, como dizem em Hebreus, capítulo 13, 7 e 17. Mas isto não faz dono da igreja e todo pastor tem que tomar o cuidado de ser zeloso, sendo, no entanto, exercer domínio por força sobre o rebanho. É como nós vimos em 1 Pedro 5, 1 a 4, você vai ver ali o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro dizendo assim, olha, eu presbítero como vocês, ele era um apóstolo, mas ele se considerava um presbítero, quer dizer, um ancião, um servo de Deus, idoso. Então, ele dizia, olha, pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores. veja que ele era um apóstolo, mas ele deu essa sugestão de não dominar o rebanho de Deus. Está certo? Irmãos, nós vamos ficar aqui por aqui com esse vídeo amanhã amanhã ou outro dia, domingo no máximo, eu vou trazer então a outra parte da nossa pochila para vocês responderem o questionário. Já foi dado aí o questionário, as perguntas, uma ajuda no vocabulário, mas nicolaísmo é isso, são os dominadores, são pessoas que querem dominar, que tem ideologia de dominar o rebanho de Deus e o chefe é Cristo e nós pastores é para apacentar, não para dominar. Está certo? Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo do nosso segundo tema. Abraço a todo, graças e paz.